E aí pessoal, beleza? Vamos testar esse joguinho aqui para PC Eu vi o trailer desse jogo aqui e achei bem interessante aqui Mais uns jogos que eu quero testar no Nintendo Switch que estou lançando Acabei de ver a Nintendo Direct A Ninja World né Tem um jogo que me chamou a atenção, o tal de Raj Interessante Um jogo independente, como tem um pessoal que tem uma Criatividade absurda de fazer um jogo O que é criatividade? Lá, Scully! Jogando versão para PC, tá? Não sei se tem para as plataformas Ó, vamos embora Aqui ele está dando tutorial Um teclado, mas estou jogando no controle aqui do controle padrão da Xbox né Que joguinho diferente, gostoso é esse cara O que eu tenho dito, não pode molhar, se tu molhar tu Perde life Droga Mais uma eu morro Parece que quando você cai na água você racha alguma coisa do tipo Racha o crânio? Foi isso que entendi Ui, quase Sim Sim Sim, funcionou! Olha você, você é... Espera, onde os restos estão? Ah, não importa Eu posso trabalhar com isso Você pode... Rolhar e... Rolhar e... Rolhar e... Rolhar e... Rolhar e... Rolhar e... E fazer isso, eu acho? Claro! Por que não? De qualquer forma, Bem-vindo para a terra da vida Eu sei que você está confuso Mas eu te trouxe porque eu preciso da sua ajuda É importante Segui-me Oh! Eu esqueci Meu nome é Terry E você... Ah! Eu vou chamar você Scully Aqui é o porquê eu te ensinou Eu sou o mais velho de quatro irmãs Duas irmãs e um irmão Nós todos vivemos aqui há muito, muito tempo Foi... Foi legal Realmente legal Nós todos nos juntamos Nós nos ajudamos Nós nos ajudamos Nós nos tornamos Nós nos tornamos Bem... Tudo isso já foi agora Eles todos foram cansados Nós nos lutamos por anos Eu tento tudo que eu puder Para evitar eles Mas eu não consegui Isso não foi suficiente Eu morri Oh! Eu morri Oh! Eu estou muito forte para fazer muito de qualquer coisa agora Então eu preciso para você Estar perto de eles Estar perto de eles Ela se chama Wanda Ela não será feliz Ela não será feliz de nos ver Estar perto de eles Estar perto de eles Estar perto de eles Oh! Caramba! Ai! Não! Quase! Puta ferro! Vamos lá! Scully! Scully do arquivo X ai caraca só não entendi ainda qual a finalidade dessas florzinhas aqui ai não ai 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 113 bom tem que ter mais com peça para pegar esses boteiros aqui bora 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 Não! Ai caraca, perdi ali o outro Não! Por que ele vai para trás cara? Filha da mãe Não! Esqueça a cola! Pior que a tua life não recupera né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 121 O que é? Aí tem Você deixou um monte ali Império. Império. ai caraca consegui não morrer não Nossa senhora, esqueça a cola. E você pode usar qualquer um de eles para ajudar você a ajudar. O que? Ah, come on! There was a perfectly good path here. Nice, flat ground, lots of dirt, some beautiful rocks. Why did she have to ruin it with something this stupid and idiotic? Looks like we have to find another way in. Let's go through the path on the right. Maybe there'll be some nice rocks over there. This is what I was worried about. Much tougher way through here. Lots of stuff blocking the paths. Wish I could help you more, Scully, but I'm too weak to do much of anything besides showing you the way. Hey, I can't even move a lousy hill anymore. It's embarrassing. I can't even move a lousy hill anymore. I can't even move a lousy hill anymore. I can't even move a lousy hill. O que é isso? Vamos ver. Ah, são falhas. Vamos lá para o Claypool e ver o que faz. Você vai estar bem. Pelo menos espero. Vamos lá. Entendi, RT mais RT dá um suco, é isso? Ai, caraca. Entendi ainda. Entendi ainda. Entendi ainda. Entendi ainda. Entendi ainda. Entendi ainda. Entendi ainda ainda. Entendi ainda. Opa! Opa! Ah tá, ali tu! O que é isso? O que é isso? Vê? Você está bem! E você... você parece grande agora! E forte! E... Mas forte é bom! Vamos ver o que você pode fazer! Como eu fiz isso? Eu não sabia que eu poderia fazer isso! O que é isso? 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 É... Tá. O que é isso? Onde? São que horas? Ah tá cedo ainda, tá, vou lá pelas quatro Ah tá cedo, tá, vou lá pelas Ah, não! Não essas coisas! Olha aí, Scully! Eles são problemas! Espere! Eu acho que você pode levá-los! Use o cara grande e deixe-o terá-lo! Ah, consegui cair, peraí... É difícil passar dessa pássara aqui... É difícil passar dessa pássara aqui... Não é aqui... Não sei como eu consegui... Não sei como eu consegui... Vou pegar uma maquina! É difícil passar dessa pássara aqui... É difícil só com calma! É difícil passar dessa pássara! Tá trazendo! Tá trazendo uma máquina! É difícil! Vamos lá! Ai filho da mãe Ai caraca, sai Ai caraca, sai Ai caraca, sai Napa Queria Jajaja Pegou o que? Aqui? Tem que tomar, por não é? Agora, a gente já sabe. Essa é a hora! Falei! 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 O que é isso? 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 Não! Esqueça a cola! O que é isso? 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 e mais terra, bons bons. Eu gostei dessas terra. Tchau, tchau. 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 Vai lá, que eu vou morrer, cara. Tchau. Se ele sobe, se agarrando ali, sem que ele tem transformado. Tchau. Eu vou me agarrar ali. Eu vou me agarrar ali. Eu vou me agarrar ali. Eu acho que é difícil ali. Eu não sei como é que eu vou fazer ali. Eu vou me agarrar 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 ali. Hahaha, sério? Mas que guri... Esses blobs são tão assustantes. Eles estão ficando por causa de problemas. Eles começaram a aparecer aqui um tempo atrás. Provavelmente algo a fazer com toda a luta. A magia está estando por todos os lugares desde que tudo começou. E isso não é bom para ninguém. A gente tem que pegar uma luta. A gente tem que pegar uma luta. A gente tem que pegar uma luta. Ah... Que droga... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, Doné. Eu falei que já nem foi dormir, né? Ai! Ai! Ai, caraca. Quase. Quase morrendo. Vai, caralho. Aqui. Vamos lá. 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 É a cabeça de uma caveira. É que ela tem que ir enrolando. Não, senão ela quebra. Acho que a fase já tá quase acabando. Acabou. Acabou? Não, acho que eu passei de fase. Aqui estamos, Scully. Domain Wanda. Como ela conseguiu pegar mais água aqui? Achei bonito o cenário desse jogo. Ó. Tudo 3. Achei cenário bonito desse jogo. Olha lá, Nathan. Olha aqui a caveira no barro. Ela se transforma no monstro. Oi. Virei. Aí ficou mais forte. Só não posso me molhar, senão eu morro. Eu sou de argila. Você sabe o que é argila, Nathan? Aquela massinha. Marrom. É tipo de barros. Não. 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 Ai, morri. Ah, não. Quase. Consegui isso aí. Tá difícil ali, hein? Porque as plantinhas desaparecem lá. As vitórias regem. Vai. 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 Ai. Quase. Cuidado por essas coisas, Scully. Virem em seu território e eles te derrubarem no rio antes de saber o que te atingiu. Virem em você. Confira-me nisso. Ahn? Minha peça sobe apenas pensando nisso. Não. 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 Tô tomando monstro de novo. Agora vai você, Nathan. Joga aí. Tom. Que tu vai fazer? Não. Não joga minha roupa no chão, não. Ai, meu Deus do céu. O outro vai lá e joga. Vou tomar agora. Mateuso? Não pode cair na água, não Nathan, eu falei não pode cair na água, aperta esse aqui Agora o X, não, mas não solta, tem que passar ainda, o bicho não pode acertar, sai daí, sai daí, não Nathan, eu falei, deixa agora tentar 1, 2, 3 Ai, não dá Vamos fazer bem, Skully, bem bem Não quero rir a Wanda até chegar noसdeーム Ah, corre-ok, não falei já o que estamos fazendo Ok, cada um de nós tem o nosso próprio centro. É como... É como a nossa casa, nosso lugar mais especial. Eu me pergunto como a minha está fazendo. Desculpe, Scully. Ficou um pouco perdido lá. De qualquer forma, você não entra em um centro centro, sem que você tenha sido convidado. É muito, muito rudo, e você pode acreditar que o proprietário apareceu para descobrir o que está acontecendo. Nós temos todos de forma, também. É o melhor lugar para nós fazer o que precisamos fazer, Scully. Não cai na água, Nathan. Não cai na água, Nathan. Você pode dizer que é o oposto, e... Qual é o seu plano? Você pode dizer que é o oposto, e... Você sabe, agora que eu estou dizendo isso de novo, não soa como um plano muito bom. Mas confira-me, Scully. Eu sei o que estou fazendo. Eu acho. Cuidado. Não! Eu estou a achar graça. A cara do Mateus está assustada. Eu vou morrer! Eu estou a achar na água. Vamos lá. Nãããão! Não! Nããão! Mãããão! Hããão! Mateus, eu morri! Não consegui! É claro. O que é isso? O que é isso? Putz, não pode encostar no tentáculo senão tu morre! Não! 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 Não, Matheus, não! Para, Matheus! Agora vamos passar! Não! Não! Ai, caramba! Quase! Não! 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 Cara, que difícil! Que difícil! Só tem um jeito! É isso! Eu vou ter que... Quando chegar ali eu vou ter que cair na água! 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 Não! Eu vou ter que cair na água! Como é que eu pulei? Não é fácil não cara, é difícil Para Mateu Bumbum do Mombó Ah não Bumbum do Mombó Ah, por que ele foi por tão longe? Ah, mas foi difícil passar dessa parte Pô, ele cai e já se desmancha o boneco de agilha Pô, não tem outro caminho aqui não, cara? Não tem outro caminho aqui não, cara? Sério mesmo? Só tem esse caminho? Não tem outro caminho aqui não Não tem outro caminho aqui não Só assim também Aí eu perdi o boneco E agora não sei se eu vou conseguir Ai Vou precisar me transformar de volta aqui Não? Não tem outro caminho aqui não? Ai, e agora? Ai, e agora? Ai, e agora? Ai, e agora? Pô não tem caminho para cá achei que tinha Que bodega Ah tem ali ó Não acredito tudo de novo Hahahaha ta louco esse jogo Acredito o que é isso cara Eu não entendi ali não tem como permanecer com o bicho Ele tem que pular aquilo ali Acho que eu não entendi Não sei o que será que fazer vários bonecos Não sei o que será que fazer vários bonecos Eu não entendi Eu tudo vou te dar Eu não entendi Eu não entendi Tchau, tchau. Tchau. Matheus Matheus. Você ajuda muito. Caraca, engraçado que eu perdi todas as folhas. Eu já morri aqui. Tchau. 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 Consegui fazer o jeito mais difícil. Tchau. Tá difícil, Matheus. Vamos. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Ah, aqui tem um checkpoint. Normalmente... Eu ia me matando ali. Eu ia me matando. 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 E aí E aí Ah, não é que eu acho que o peto é botão, é o cara Ah 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 que tipo ai? ai cara que difícil assim de ver cara já não agirou aqui não gostei de agora Isso. Não sei o que é. Só. Ah, você me cair aqui é difícil Isso aqui é sacola? Ah, você me cair aqui? 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 Isso aqui é sacola? Isso aqui é sacola. A CIDADE NO BRASIL When she was little, she loved tagging along with me on all sorts of trips around here I was after rocks, she loved the streams She always found the best rocks for me When things went bad for all of us, I really thought we'd stick together Shows what I know Shows where she lost her o o o a 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 Beleza pessoal, vou parar por aqui, ta ai quem curtiu Scully, um abraço, valeu, fui!